e a ideia é promover network, certamente, e promover negócios, você acabou de citar que fechou um negócio, qual que é o plano é pegar e aproveitar os talentos que você reuniu e procurar identificar como atender a esse projeto, a esse cliente cara, então, hoje são a gente tem um sonho grande para a Riot Club enfim, fui vendo o que a gente conseguia fazer, fui testando ali no início o poder que a gente conseguia trazer para essa comunidade, e hoje a nossa visão foi muito além de uma comunidade, tanto que a gente está evitando agora usar esse termo, a gente está usando o termo de ecossistema, porque qual que é a ideia? A gente quer criar vários produtos, serviços relacionados com o mundo da escrita então, a ideia da Riot Club é ser um ecossistema, uma empresa mãe, onde a gente tenha vários projetos dentro dela, um deles, que é o que está rodando que a gente fechou projetos, é o braço de serviço e aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá